Vamos lá, estou negociando com o fornecedor, o preço fábrica é R$100 e ele falou para mim que vai dar 30% de desconto. Como o fornecedor está em São Paulo e vai mandar a mercadoria para mim que estou no Espírito Santo, então eu tenho direito nessa operação a um repasse de R$10,75. Só que o que aconteceu? Ele pegou simplesmente R$100 menos R$30 e mandou essa mercadoria a R$70. Se ele combinou 30% com você de desconto e essa operação tem a obrigatoriedade do repasse, então faltou dinheiro aqui. Então R$70 menos R$72, essa diferença é que ele te deve por unidade. Por isso que é importante você formalizar a negociação. Qual que é o desconto que você vai me dar? Se ele falou que vai me dar 30%, essa mercadoria deveria chegar para mim por R$62,48 e não por R$70.